O nosso trabalho de conclusão de curso ficou intitulado Fenologia Reprodutiva de Comunidades de Plantas de Florestas Semidecidas do Sul de Minas Gerais, Brasil. Foi realizado por mim, Driele, e pela Mariane, e o nosso orientador é o Flávio. Então, Fenologia vai ser um ramo da ecologia que vai estudar os eventos cíclicos das espécies e suas relações com o ambiente. No nosso trabalho, a gente fez, mais especificamente, a fenologia reprodutiva de algumas espécies de plantas e vai estudar os eventos reprodutivos, ou seja, a floração e a frutificação. Um grande número de fatores pode influenciar a fenologia da floração e da frutificação em árvores de florestas tropicais. Esses fatores podem ser tanto bióticos quanto abióticos. Dentro dos fatores bióticos, podemos encontrar evivoria, predação, competição, polinização e dispersão. E os fatores abióticos são precipitação, temperatura, umidade e luz. A fenologia reprodutiva vai ser um mecanismo importante para a dinâmica das comunidades, além de ser essencial para se entender os fatores ecológicos e evolutivos dessas comunidades. O objetivo do nosso trabalho foi determinar os padrões da fenologia reprodutiva de espécies de planta de uma floresta semelhecida e relacionar com o clima. Mais especificamente, foi verificar se os padrões reprodutivos das espécies foram sazonais, verificar se os padrões de floração e frutificação estavam relacionados com o clima, e conhecer se os padrões evolutivos variam entre as síndromes de dispersão estudadas e entre os anos estudados. A partir do nosso trabalho, foi possível concluir que o padrão encontrado no nosso estudo também é encontrado em outros estudos em florestas semelhecidas no Brasil, quando a gente tem sazonalidade climática bem definida, ou seja, quando há uma época de verão quente e úmida, e uma época de inverno seco e com temperaturas mais baixas. Isso pode ser visto tanto para o pico das fenofases, quanto para como essas fenofases estão distribuídas ao longo dos anos. A maioria das nossas espécies não apresentaram fenofases durante os dois anos de estudo. Isso pode ter acontecido porque indivíduos estudados não estavam na fase reprodutiva, ou também porque a comunidade de plantas poderia estar nos níveis iniciais ou intermediários de sucessão. Então, essas plantas preferem investir em energia para crescimento e sobrevivência, e com isso não estão se reproduzindo ainda. Também foi possível verificar que a frutificação está correlacionada com a precipitação. Isso pode ser porque a maioria das nossas plantas, elas possuem frutos carnosos. Esses frutos carnosos, eles têm preferência de amadurecer nas épocas com maior precipitação. A frutificação também estava correlacionada com a temperatura. Isso pode ser devido, porque quando há um aumento na temperatura, pode acontecer a decomposição da serra. Essa decomposição vai colocar nutrientes no solo, e esse solo com mais nutrientes vai favorecer a frutificação. Os padrões fenológicos também apresentaram grandes diferenças entre os anos. Isso está relacionado com a comparação climática feita nos diferentes anos de estudo. E a gente ressalta a importância de fazer estudos de fenologia com mais de um ano de duração. E com isso você vê as diferenças da fenologia com relação ao clima da região. As nossas conclusões estão baseadas nos seguintes resultados. O padrão geral encontrado tanto para a floração quanto para a frutificação foi sazonal e pouco concentrado. Esse padrão pode ser confirmado pelos valores de P e R da tabela. O P indica como a fenofase está distribuída ao longo do ano. Como os valores são menores que 0,05, isso indica uma sazonalidade, ou seja, as fenofases são concentradas em determinadas épocas do ano. Já os valores de R indicam a sincronia entre os indivíduos. E como os valores são menores que 0,8, isso indica uma baixa sincronia, ou seja, as fenofases estão pouco concentradas. Nessa tabela, a gente consegue ver o valor do P da zoocoria menor que 0,05, sendo um P igual a 0,02. Isso quer dizer que houve uma diferença na duração dessas fenofases nos anos de 2010 e 2011 em estudo, com o ano de 2010 com uma duração maior. O pico de floração ocorreu na transição da estação seca para a estação chuvosa, e o de frutificação na estação chuvosa. Nesse gráfico, a gente pode então ver o pico, tanto para a porcentagem de espécies quanto para a intensidade de indivíduos, ou seja, o fournier. A gente pode notar que para a porcentagem de espécies, o pico da floração ocorreu nos meses de agosto a dezembro, ou seja, seria essa transição da estação seca para a chuvosa. Nessa transição, a gente tem o aumento das temperaturas, e esse aumento da temperatura pode ser como se fosse um start para a planta florir. Já o pico de frutificação ocorreu nos meses de outubro a dezembro, ou seja, onde é a estação chuvosa. Então, os frutos carnosos, eles têm preferência de amadurecer quando tem uma maior pluviosidade. Já para a intensidade de indivíduos ou para o fournier, o pico de floração também ocorreu na transição da estação seca para a chuvosa dos meses de agosto a dezembro, e o de frutificação na época chuvosa nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Os nossos resultados também mostram uma correlação positiva entre a floração e a temperatura média, a frutificação e a precipitação em temperatura, a autocoria com temperatura mínima e precipitação, e a isocoria com precipitação em temperatura. Nesta tabela, então, destacada em vermelho, a gente pode ver a correlação entre floração e a temperatura média, dado pelo valor de P menor que 0,05. Nesta tabela, a gente também pode ver, destacada em vermelho, as outras correlações que teve, com a frutificação e a pluviosidade e a temperatura mínima, também com os valores de P em negrito menor que 0,05, a autocoria e a azocoria também. Foi registrada uma baixa precipitação no ano de 2010. Isso pode ter ocasionado uma menor produção e duração dos frutos no ano de 2011. Como a gente pode ver no diagrama abaixo, do ano de 2009, a pluviosidade total foi de mais ou menos 1.800 milímetros no ano. Já no ano de 2010, essa pluviosidade diminuiu muito, indo para mais ou menos 1.183 milímetros. No ano de 2011, essa pluviosidade aumentou de novo para 1.685 milímetros. Então, essa baixa pluviosidade registrada no ano de 2010 pode ter agido como uma restrição fisiológica para as plantas e elas responderam na fenologia com uma menor produção e duração dos frutos no ano seguinte. O estudo foi realizado em fragmentos florestais de floresta atlântica semidecido, sendo que seis deles estão localizados ao redor do município de Alfenas e um está situado no município de Pouso Alegre. A área entre eles variou de 5 a 386 hectares. Em cada fragmento foi instalado duas parcelas de 200 metros quadrados cada uma, sendo uma na borda e outra no interior, nas quais foram identificados previamente indivíduos com altura maior que 1,5 metro, os quais foram marcados. Em todos os fragmentos acompanhamos a fenofase reprodutiva de 321 indivíduos distribuídos entre 102 espécies e 34 famílias. As coletas de campo foram realizadas mensalmente durante um período de dois anos, 2010-2011, no qual, com a ajuda de um binóculo, observamos a ausência e a presença de flor e fruto. Quando houvesse presença, calculávamos a intensidade de cada fenofase. Essa intensidade foi realizada pelo método de Fournier, que varia de 0 a 4, com um intervalo de 25% entre cada classe, onde 0 seria a ausência da fenofase. Nesse slide podemos identificar a flor e o fruto de uma espécie acompanhada, a piperace. Para análise do microclima, temperatura e precipitação, utilizamos os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, localizado em Machado, e da Cocha-Pé de Alfenas. O nosso estudo foi baseado em duas hipóteses. A primeira seria que as fenofases são distribuídas uniformemente ao longo do ano, de maneira não sazonal. A outra seria que as fenofases não são distribuídas uniformemente ao longo dos anos, ou seja, ocorreriam de maneira sazonal. A análise dos padrões fenológicos dos dois anos estudados foram feitas pela Estatística Circular com o Programa Oriano, para todos os fragmentos juntos. Sendo que, analisamos a intensidade de indivíduos, a porcentagem de espécies e o grupo funcional. Para análise da Estatística Circular, os meses foram convertidos em graus, onde zero é janeiro de 2010 e 330 de dezembro de 2011, com intervalos de 15 graus entre cada mês. A frequência de ocorrência da porcentagem de espécies e da intensidade de indivíduos para cada fenofase foi calculada a sazonalidade, que seria o P, que foi a distribuição da fenofase através do ano, e o comprimento do vetor R, que indica a sincronia da fenofase ou a grau de agregação da atividade reprodutiva. Os picos de floração e frutificação também foram calculados pela Estatística Circular. Além disso, utilizamos o teste T para comparar a duração das fenofases entre os anos estudados. Utilizamos o coeficiente de esperma para verificar se há relação dos fatores abióticos com a intensidade de indivíduos, a porcentagem de espécies e o grupo funcional. O nosso trabalho se dá devido à importância para programas de restauração e conservação, coletas de sementes para viveiros, além da conservação da fauna. Gostaríamos de agradecer a Unifal, ao grupo Ecofrag, ao PET Biologia, a Coachupé e ao Instituto Nacional de Meteorologia de Machado pelos dados climáticos oferecidos, a Carol e a Laura pela ajuda em campo, o Flávio, a nossa banca, Érico Rogério, Aldin pela revisão de inglês. Obrigada.